É o cimplão de tudo Aqui continua assim O galo é que me desperta O sol vem sorrindo pra mim Na paz o meu dia começa Meu rádio é a passarada Sinfonia de respeito Despeço então de minha amada E tomo o rumo da estrada Nem sinto o peso da enxada Quando chego lá do eixo Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje estou aqui nessa região maravilhosa Fala irmão, paz e Deus irmão Amém Tudo bom, serve Deus? Graças a Deus Qual que é o nome dessa região aqui? Aqui é bairro Felisberto Chachim Bairro Felisberto Chachim Isso Pertence a qual município aqui? Curiuva Ah, Curiuva Aqui nós está perto de Baiti ou está longe? Aqui vai dar mais ou menos retorno 70 quilômetros 70 quilômetros de Baiti Que que o irmão cria mais, irmão? Ah, aqui nós é agricultor Trabalha com luz da seda E tem um pouquinho de criação Um pouquinho de frango Um pouquinho de tudo É, um pouquinho de tudo Vamos dar uma andada aí Para o pessoal estar conhecendo aqui Gente, eu achei linda aqui a chegada Aqui desse lugar Falei, ah, não Vamos aproveitar Viemos passear aqui Já vamos fazer um vídeo mais do irmão aqui, né irmão? Eu estou vendo ali uma carroça Logo de cara Ali é uma carroça Está ali, não é irmão? Isso Ah, e antiga pelo jeito, hein? Essa aí é Essa aí é do tempo que É do tempo dos primeiros Movimento do Bicho da Seda Ah, rapaz E está aqui de barra da casinha É, está aí por lembrança Lembrança Deixa eu mostrar aqui, gente Pertinho aqui, ó Para o pessoal ver Olha só Eita Ó, gente É uma relíquia, né irmão? É uma relíquia, gente Olha só Irmão, você chegou a andar Nessa carroça aqui? Sim É? É, esse andava o serviço É? Esse andava em cima aí Enchia de amora Enchia de amora em cima aí Tem outra Mas Essa aí vamos considerar Que é de 90 Aham, sim Mas tem uma aqui mais Mais antiga ainda? É, é uma mais moderada Mais velha também Ah, então vamos lá Vamos lá então Vamos lá ver Já está encostado Sim Essa aqui já é direção mais nova Ah, isso já é mais moderno Essa aqui também é tração animal A mesma coisa Tração animal Está ficando também para relíquia Está ficando para relíquia Está vendo os matos aqui Crescer porque não está nem tirando ela de dentro É Se estivesse usando Já estava tudo batido, né irmão? Uhum Olha só Esse aqui é o equipamento Que nós Agora Esse ano que nós paramos De mexer com o bicho da seda Ah Ah Aqui você mexia com o bicho da seda É carrinho É Tem as As máquinas As mais antigas As mais antigas Essa aqui, ó É Daí essas aqui As máquinas mais antigas Está parada Ah, mas você fazia a linha aqui então ainda? O fio? Eu desfiava Ah, desfiava Essa aqui já é mais antiga também Mas já é Já é elétrica Uhum Deixa eu pegar o celular por mão Que eu coloquei por mão Para o Iacama Pode falar, né irmão É Essa aqui no caso já é elétrica Ah Mas você parou com a atividade, irmão? Esse ano sim Esse ano nós estamos Esse aqui É um movimento de De pôr veneno Para rato Coloca Ah, entendi Coloca aqui dentro E daí, ó As criações Não se projudicam com o veneno Ah, entendi É Esse aqui Assim E daí nós temos aqui o Agora ali Agora vai ser a mangueira agora Ah, ali vai ser a mangueira agora É, agora vai mudar um pouco Irmão, mas a visão daqui Olha que visão linda, né? Olha só Olha onde tem aquela mangueira ali Ainda pertence ao irmão ou não? É, aquela ali é de ameio Com o vizinho Ah Mas agora eu vou fazer a minha aqui Você vai fazer a sua aí? Isso Esse aqui é o Esse aqui agora eu vou trabalhar Nessa direção aqui, ó Ó, a abelha me pegou A abelha pegou você? Essa aqui eu vou trabalhar Nessa direção aqui agora Ah, entendi Esse aqui eu vou fazer estilo E vou tratar Vadinho Aquele bezerrinho lá É recém-nascido Daí eu passei É, eu passei o produto Para ele não pegar bicho Ah, entendi É Você tem vaca de leite também, não? É, as vacas minhas não é Não é manso assim para ele Eu tinha, mas eu acabei Eu só tenho a vaca de pacote Pacote É Aqui também uma tuia bem antiga É, essa aqui Essa aqui é Antigamente eu não morava Ah, você morava aqui? Eu parei Até fazer a outra lá Ah, parou aqui Olha as galinhas Olha as galinhas Olha as galinhas Aqui a tuia Essa aqui é a caixa de De guardar milho Irmão, aqui do soalho ainda, ó Vai oitenta e Vai mais ou menos oitenta sacos aqui Ah, aqui dentro, guardado aqui dentro Aqui era para Para o trato das criações Aqui o milho, né? É, aqui o milho Milho você planta também aqui? Sim, você planta Isso aqui é a túlia também Que nós usa guardar Eu estou vendo que tem um arado velho ali, não tem? Tem, tem arado Arado antigo Aqui é os tipos antigamente Feito tudo Magunças Que era antigamente Nós arávamos na terra Não vai dar para tirar ainda Não, está muito tigado É só uma quantidade Aqui o tampão aí Vem ser arado Eu gosto de ver essas coisas, hein? Esse aí é aquele um que vira dos dois lados? Estopador Ah, vira dos dois lados Eu ainda fui desse tempinho Hoje eu estou com 56 anos Ah, você tem 56 anos só? Só Está novo Mas eu estou considerando bem velho É Ah, olha aí Aqui olha A tropa puxa Aí chega no final Pega ele Ah, virou do outro lado Olha que facinho, virou Virou e já arro do outro lado E a tropa puxa Só que agora Esse aqui ficou só para relíquio Só para relíquio, né? É, só para relíquio Só para relíquio E aqui eu estou vendo aqui Uma cangaia também, né? É, e esse aqui E o rato comeu as coisas E parou o uso, né? Daí eu guardei, hein? Guardou, hein? Mas não tem mais essa Esse movimento no sítio Mas não existe, né? Não existe Não, acabou Acabou É só Só lembrança, né? É, agora só vai ficando Só lembrança Só lembrança É Vamos dar mais uma volta aqui Para nós Ó Que ele tem bastante, irmão, ó É, eu sempre faço depósito Porque eu gosto de Sempre fazer assim com o tempo Porque Daí a gente Tem que Moer o nito Tem que tomar banho, né? Por causa da poeira Então daí a gente Já faz e guarda Já faz e guarda Vamos ver os porquinhos, então Vamos lá ver os porquinhos Vamos lá Que lugar bonito, hein? Aqui tem um ninho de galinha Vamos ver se tem ovos Não Ah, tem, rapaz Tem ovos, ó Ó, gente Vou mostrar com detalhe Tem quatro ovos Lá no outro não tem nenhum Esse Esse aqui também não tem Vamos lá Vamos lá ver os porcos do irmão O irmão nasceu aqui? Não sei se eu perguntei para o irmão Eu Quando o pai veio para essa região Eu tinha treze anos Ah, você tinha treze anos Treze anos E daí Eu estou Com atividade Até agora Esse aqui Esse aqui é porco Tipo corte Ah, olha Tá bonito esse porcão, hein? Olha o Xuxa Que porco gordo, hein? Eu vou fazer levantar Bem cuidado, hein, irmão? Bem cuidado, hein? Dá gosto de ver os porcos, hein? Vai, gente Vira aqui para o pessoal ver melhor Porco aí Porco aí já tem o que? 100 quilos já, não tem não? É, dá mais ou menos Mais ou menos Esse aí já dá Eu sei não Vivo aí Vai dar um 120 120 quilos Coxa, 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 coxa Olha lá Olha lá o chão Ai, pessoal Tá bonito, hein? Ó A cor daqui lá que é bonita, né? É Ó, bem pintadinho Esse aqui você compra para engordar Ou é criado aqui mesmo? Isso Esse aqui por enquanto Eu compro O leitãozinho E vou tirando Eu vou Deixando ele até o ponto Vale, tá aí Já ficou abate Ah, já ficou abate É, esse aí Vai ficar abate Irmão, isso aí é 100% caipiro Ou tem mistura? É, eu Praticamente é 100% Praticamente é 100% Entendi Bacana, hein? É, 100% Sim Agora que eu estou pensando De fazer um Eu parei com essa atividade Do biju da seda Ah Daí eu estou querendo Fazer daí Ter um Um mangueirão Para a porca de cria E daí Fazer mais esse Esse tipo de atividade Ah, entendi Que lugar bonito Esse lugar aqui É, a água ali Encanada Porque daí A criação já come Aquele era lá, né? Aham E agora eu vou reativar Esse serviço agora Daí ela come Aquele era lá E já toma água ali Ah, já toma água aí É, não depende E lá na No rio É, no rio Pegar água, né? Daí já toma aqui Já facilita mais A vida dela, né? Aquele lá Está para o outro lado Lá Acho que daqui Acho que não vai dar Para gravar Ah, dá sim Lá que é o meu motor De puxar A atividade Para o bicho da seda Ah, lá em cima É O animal está lá Aqui é a mula A mula lá, gente Olha lá Olha lá a mula É ali que puxava Para cá Não, o animal lá Que puxava a mula Para tratar os bichinhos Naquela carrocinha Ah, entendi Ele que puxava Agora ela, no caso Ela agora está Aposentada Porque eu parei Que serviço Agora vai descansar É, ela está aposentada Está aposentada É bom que a gente dá Descanso dos bichinhos, né? É, ficou para lá agora Sim Deu sorteio Naquele piquete lá Sim E aquela amora Que você está vendo Ali que era A atividade que eu puxava Agora lá Daí eu vou terminar Eu vou pôr passo Ah, ali vai ser passo Não está verde ali agora Sim Eu estou vendo a laranja Como é que está bonito, né? Olha aí Tudo florido, né? Olha isso É, ela já É laranja brava ou não, né? Não, vai ser laranja rosa Laranja rosa Laranja boa Só que agora já venceu O tempo dela, né? Mas Está com flor Agora está com flor Vai dar bastante laranja Muita flor, né? É Vamos aqui para frente Então vamos mostrando O pessoal para cá, né? Eu vi lá em cima Um monte de balaia de galinha ali Vamos de balaia de ninho Vamos lá dar unhada lá Uhum É, daí Vamos lá É, daí eu Mostrar ali também Ah, os bichinhos acedos, né? Esse barracão Agora eu vou Fazer atividade Vamos, Costa Deixa eu tirar uma foto Do mobinho aqui Vem aqui, ali Ali perto Nesse carroção aqui Aí Olha aqui Aí isso aqui Aí aqui Aí 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 Tá bom demais, rapaz Passado de bom Passado de bom, homem Vou pegar uma montanha lá em cima Pronto, aí Vamos lá então Dar uma olhada aqui Ah, mas aqui era fechado Dos lados, não era? Sim O tempo da atividade do bicho Era diferente, né? Aham Agora que eu Aqui eu estou desativando Até que esse material aqui Eu vou passar ele Para quem vai iniciar o serviço Eu já estou fazendo lenha E já Aqui eu vou mudar O outro tipo de atividade Ah, entendi Aqui Daqui para cá Vai ser uma mangueira Sim Desse para cá Vai ser O movimento De criar frango caipira Ah, você vai criar frango caipira É isso O frango caipira No meu tipo de pesquisar Eu acho que É Vai ser mais renda para nós Vai ser mais rentável O caipira é mais procurado Ah, entendi E eu estou fazendo essas casinhas aqui, ó Para mim entrar em sua atividade Fazer umas par de casinhas E a hora que chover Os franguinhos As galinhas coca Os franguinhos aqui dentro Daí a chuva Não prejudica Ah, entendi E a chuva não prejudica Os franguinhos Os franguinhos Os franguinhos Isso Daí eu vou fazer uma atividade De frango caipira Para vender para o pessoal Para vender para o pessoal E esse frango caipira Eu mesmo quando eu não sei Tem lugar que eu compro Dez, doze frangos caipira É E daqui E está faltando, hein E daqui para cá Eu tenho um engenho aqui também Que é buicano Eu tenho um garaco aí Ah Eu já fiz já Porque O que quiser Está na geladeira Ah, já tem ali já Aqui, ó Aqui vai ser Ah, está novinho Esse aqui é uma proteção Só para Né A gente coloca aqui Ah, você fez tipo um funil Aí, ó Aí, ó Aí eu nunca tinha visto Apai Feito um funil Coloca a leiteira aqui Ah E já nós Marreta A cana E aqui é manual Não vou gastar energia Porque daí Para Para moer aí Quatro, cinco litros Ah Daí não depende Daí eu Fazer um aqui manual Ah Firmou aí aqui Aqui, aí 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 Para fazer pouco É que dá, né, irmão Manual mesmo aí Sim, né Esse comprou novinho Está novo, né Sim, esse eu comprei novo Bem novo Esse eu comprei Eu sentei agora Essezinho aqui, ó Sentei Daí já fica aqui E já fez garapa já, então Já Nós temos garapa aí Para tomar Para tomar É Aí sim Daí eu deixo proteção aqui Porque pode vir criança E criança Vê, a gente despercebe E um coloca o dedo E outro É, aí já molha o dedo É Daí, ó Daí eu Já machucou o dedinho Coloca a proteção Vamos dar uma olhada Naqueles balais lá Quero ver Tem que prever um pouquinho antes, né Sim, já vai prever Um pouquinho antes O que pode acontecer Isso Já vai cuidando, né, irmão Acho que é por lá Que vem as frentes deles, não é Ou não Esse daqui Acho que tá sem ovo Esse tá sem ovos É Mas tem bastante ninho de galinha ali, ó Eu não sei Acho que por lá Acho que uma ovo é melhor mesmo É, isso Por lá vem melhor, né Não, não tem ovo Ah, tem uma cadeia botando aqui, ó Tem um ovo ali Ó Um escado ali Ó, aqui também tem um Botou aqui, ó É, ali Hoje É Essa ali tá choca Ah, que ali tá choca É, que ali tá choca Tem uma ali que tá choca E ela só fica onde tá choca, né Com o tralho, só bota e daí Tira os ovos Por causa que tem a graia, né Que Ah, que come É, que ajuda a gente também Tem um sócio aí, as graias As graias Tem, senhor Aham Tem que ter um cuidado É Bacana, lugar aqui muito gostoso Muito bom Ah, tem mais alguma coisa Vamos lá, vamos ali É, tem um lugarzinho dele A galinha por cá Só que Tá sem, né Sim Ó, o galo é bonito, irmão É, Didi Ó, o galão Esse aqui é laranja rosa Nasceu aqui E eu cuidei dele Tá aí, ó Laranja rosa Deixa eu pegar o galão Olha que galão bonito, ó Esse galo lindo Esse é o gigante, irmão? É Ah, o gigante Olha É bonito, hein Ó Ó Que galão lindo Esse galinho aqui tá preso pra poder É, esse aí porque o franguinho tá recém-nascido, né O franguinho tá recém-nascido, ele fica aqui preso por enquanto É, ele fica preso porquilo pro gado Aham Sim 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 Eles estão cheios, é bastante galinho Eles estão cheios Mãe, estão todos todos cheios, né Joga pra vir, irmão Joga, joga Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É que agora tô tudo que tá brincando, é tal mistério de vaca Ele vai lá no banheiro do floto Tchau, 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 tchau Eita, que bonito, hein? Imagina, é bonito, parece que tivesse tudo aí, porque tem dois galas, é um barulhinho, né? É. Eu acho que o Porto diz que tava aí cinquenta, ó, fica assim empelada. Eles arrumam só cedo, cedo chega tudo. Aí quando os frangos que eu quero, frango bom e matar, eu prendo eles. Ah, entendi. Eu nunca pego frango do terreiro e mato. Ah, é para poder limpar, né irmã? Eu tenho a pezinha ali, ó. Eu prendo ali. E aqui tem uma hortinha, irmão? Vamos na hortinha? Vamos lá. Tem uma hortinha. Um canteirinho de cebola, né? É. Ah, ali, ó. Isso aí é uma hortinha só para dois. Só para dois? Se aumentar muito, perde. Ah, perde, irmão. Com certeza. Já tá perdendo a cebola mesmo ali, ó. É, se ficar daqui só um, ó. Sim. Tá bom demais, né irmão? Esse é chuchu. Esse aqui é os pedinhos de chuchu. Esse lá é manga. O chuchu já tá começando a produzir aqui, ó. É, o chuchu ele é de época, né? É de época, né irmão. De época. Ele tá começando a produzir. Sim. E... Aquele ali também é... É muda de... É laranja também? Manga rosa enxertada. Ah, manga rosa enxertada. É. É aquele lá que eu fiz ele. E esse aqui era um pé de... Jabuticabra. Ah, jabuticabra. Aí a... A jada pegou ele e eu não... Vim podar ele agora. Ah, a jada pegou ele. Tá faltando a produzir. Sim. Esse aqui é ameixa roxa. Ameixa roxa. É, ele é assim mesmo. Representa que tá morrendo, mas não é. Ele é... É de época assim. Daí ele sai... Sai a flor e... E já... E já produz. Não tá morrendo não. Não. Eu sei não. Sim. E esse aqui é manga. Esse daqui é de manga. Pés de manga. Pés de manga. Ela... Nós temos uma desutubada aqui com as laranjas. Tá dando... Tá ficando de amarelinha assim. Essa mexerica pessoalmente. Essa aqui é mexerica. É daquela caipirinha. Ah, essa aqui é daquela mexerica. É. É daquela caipirinha. Ah. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aí ela já tá florindo também ó. Ela já tá florindo também. Isso aqui é aquela que fala... É vergamota? Não. Essa aí é aquela verdadeira caipirinha. É uma... É perinha fina. E... Ela tem um cheirinho bem... Mas é... É bem procurada. Essa aí é caipira mesmo. Caipira mesmo. É agora que é uma... Eu tenho... Tinha os pés lá também. Mas acabou secando já. Ela é um gostinho meio diferente. Ah, entendi. É. Agora ali pra cima eu tenho um barraco. Mas você tá desativado também. Eu vou fazer outro movimento com ele. Ah é? Tá desativado. É. Tá desativado. Aqui é quantos alqueire? Aqui tem oito. Eita, oito alqueire. É bem grande então rapaz. Bem grande hein. Essa parte aqui é sua também não? É. Essa aqui tá. Aqui também é. Aqui é tudo pasto. É. Só tem uma foto de lá pra cá. Que aí ficou bem... Pé de pinos ficou bem bonito. Ficou bem bonitão. É. O pé de pinos. É. De lá pra cá. Sim. Quiser ir lá? Vamos. Vamos andar. Vamos andar. Então é... É o irmão e quem mais? Que é... Quantos filhos você tem? Ah, minhas crianças já não tá mais no sítio. É. Ele tá... Ele tá casado. Sim. Um tá em telêmbroco e o outro tá em condicídio. Ah, então são dois. Isso. É... É uma mulher e um homem ou não? Isso. Ah, entendi. Aquela árvore ali é uma árvore bem... Bem velha também, né? Velha assim, né? É. Essa aí é. Quando eu comprei o sítio já tinha. Quase desse jeito aí mesmo. Quase desse jeito? Ah, é. Ela é que é que nem gente. Vai até umas arturas aí para o crescimento e... E fica ali. Ah, entendi. É. Agora já tem três lá que é mais novo. Isso aí deve ter o quê? Uns 40 anos então? É... Esse aí tá... Esse aí deve ter. Uns 40 anos, né? Quando eu cheguei aqui. Isso aí é protegido, não? Como assim? Assim... Pode derrubar se quiser, não? Eu acho que sim. Ah, você acha que sim. Não é árvore de lei, né? Não, é... Como dizem assim, é prantil, né? Sim. Daí sendo prantil... Rapaz, bonita aqui a... A entrada aqui, né? Aqui sai de algum lugar essa... Você está de mais algum sítio aqui? É. A sua vália aqui do vizinho. Ah, tem mais um sítio ali ainda. Tem mais um sítio vizinho. Hum. E daí tem estrada também que desce para baixo lá, mas é desativada porque... É... O morador foi... Foi entrar na fazenda, né? Ficou desativado. Ficou desativado. Então, que bom que você tem vizinho aqui perto, né? É. Ó, você tem um vizinho aqui atrás, né? E lá também é outro vizinho. Lá tem morador também lá em cima. Olha que bacana. Que bom. E mais... E mais do outro lado ali assim. Nós tem mais uns cinco vizinhos. Tudo... Tudo acentinho ali. Ah, que bom. É. Onde está... Parece queimado lá assim, ó. Uhum. Então aqui, só nessa baixada aqui, nós somos... Mais ou menos... Ah, uns seis moradores aqui. Uns seis moradores. Só nessa baixada aí pro outro lado, lá do lado, aí tem mais. Ah, entendi. É. Como é que é o nome da vizinho ali que você falou, é? É... Lá é o Filisberto, o bairro. Aham. E aqui nós estamos no Chaxim. No Chaxim. Hum... Entendi. Ah, o nome do senhor é Jurandir. Jurandir. Claro, eu falei Filisberto, mas Filisberto é o nome do lugar. É Filisberto é o nome do lugar. É o nome do lugar. Eu confundi ali. É o meu, Jurandir. É, Jurandir. Jurandir. Olha lá em cima tem uma... Aquele açude lá tá no seu terreno, não? Sim. Ah, olha aí. Olha aí. Que lugar bonito, hein? É. Mas beleza, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Simplão de Tudo. E hoje foi aqui com o seu Jurandir. Alô, meu Jurandir. Deus abençoe, viu? Amém. Por estar compartilhando aí com nós um pouco da sua história, do seu dia, né? Você tem fogão alenha também ali, não? É... Tem. É? Usa ainda? Sim. É econômico, né? É alenha também, né? É alenha. É alenha pra queimar também. É. Mas beleza, pessoal. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos aí. Se Deus quiser, sempre mostrando as coisas simples da roça. E hoje foi aqui com o seu Jurandir. Em horas que eu me perco, querendo desabafar, recontar a minha história, pra saudade aliviar. E só ouço essa desculpa, sem tempo pra conversar, então eu falo baixinho, pras estrelas, pro luar. Falo com o sol e o vento. Falo com o sol e o vento, que sopro meu pensamento, pro meu antigo lugar. Abraçado as lembranças, eu consigo imaginar, a minha vida na roça, ou viver sem reclamar. Chapéu de palha, Chapéu de palha bem simples, sem grifes pra estampar. Falo com o sol e o vento. Potinas feitas de couro, sempre prontas pra enfrentar. Qualquer espinho do erro, que eu pisasse sem notar. Um facão cabo de osso, que no corte era um colosso, fazendo o mato deitar. Era vida sem frescura, o prazer de trabalhar. Seguia o velho ditado, pra colher tem que plantar. Era orgulho ser caipira, sem ter que se envergonhar. Dominava a inchada, pra família sustentar. Só voltava de tardinha, para poder descansar. Nos braços de minha amada, pertinho da filha arada. Que encantava o nosso lar. Você que me vê assim, não me estranhe se notar. E falando aqui sozinho, às vezes posso chorar. Eu já falei com o tempo, cheguei até reclamar. Mas eu sei que é bobagem, o tempo querer parar. Só sei que ainda dá tempo, de minha história eu contar. Resumindo pra quem gosta, eu sou um filho da roça, que nunca esqueceu de lá. Eu sou um filho da roça, que nunca esqueceu de lá. Eu sou um filho da roça, que nunca esqueceu de lá. Eu sou um filho da roça, que nunca esqueceu de lá. Eu sou um filho da roça, que nunca esqueceu de lá.